Olá pessoal, ali como vocês podem ver é a rua Antônio Heitorezas Garcia, que sai ali da Raposo Tavares e esse daqui é o córrego do Jaguarezinha, nós estamos filmando a revitalização dele esse trecho é a partir da estaca 23, que ele é todo instituído por estacas a cada 20 metros é uma estaca, esse daqui a nossa esquerda é um afluente o qual vai ser transformado em uma passagem, então vai ter locação de aduelas e vai ter feito uma passagem ali, uma rua para sair nessa rua aqui que é a rua à direita aí, rua Professor Aiton Brandão Jolie esse trecho aqui vai ser feito em Gabião até a estaca 21, 22 a partir dali onde a gente vê funcionários trabalharem ela vai ser feito em Bolsa Creto, que é esse tipo de construção que eu também não tinha visto, a contenção da água do Rio e a contenção do Barranco também na rua, o qual ao longo vai ser, até a estaca 0 vai ser feito nisso daí apesar que lá na frente pelo projeto vai ter uma troca, vai ter uma parte que é Gabião também e aí são os funcionários fazendo um viador de passagem para poder passar para o outro lado, para poder complementar as valas ali, encher de terra, pedra e fazer o acabamento da lateral do rio, do rio não, do córrego né e aqui vamos prosseguindo com o drone esse trecho é assim, o vão é 4 metros embaixo ali, onde vai ser a passagem da água e o solo, ele é colocado no nível da água essas bolsas de concreto, elas medem, eu acho que 30 centímetros de altura por 1 de largura e são 7 camadas ao longo do, nas laterais, 7 camadas de contenção o avanço, o avanço é feito por escavações, colocação de 5 bolsas subsequentes e depois eles vão colocando as camadas em cima aqui deu uma batidinha no cipó, que o trecho é todo cheio de árvores também e ali está a rua um pouquinho à direita a passagem se desviou um pouquinho para a direita ali por causa do terreno do, terreno particular ao lado e teve um alargamento, um alargamento do rio, um alargamento da base para evitar enchentes vai evitar a queda de detritos das laterais também até aqui foi feita a construção, agora dali para frente só foi feita uma limpeza de ar e prosseguindo aqui a máquina passa limpando o trecho para poder prosseguir a a construção desses bolsões a colocação dessas bolsas e dali para frente só tem a área limpa por enquanto não é escavada, eles vão escavando de 5 a 5 metros ou de 10 em 10 depende de como está a condição do terreno também aqui vamos acompanhando até o final a parte limpa também que é a continuação do rio eu vou passar no drone com todo cuidado aqui para não bater nas árvores apesar de que está longe, mas está cheio de cipó e eu não fui até lá na frente para poder visualizar se está limpo para poder subir aqui eu já vou desviar um pouquinho para a direita tem mais ali na frente também eu estou fazendo tipo um FPV, só que um pouquinho mais lento uma passagem mais próxima ao solo para poder visualizar melhor esse trecho para onde vai ser passada a obra onde vai dar continuidade na revitalização foi feito o alargamento do córrego mas conservando a área verde e aqui é o final da área limpa vamos virar um pouquinho para trás subir um pouquinho, virar para trás ali para visualizar a área de onde a gente veio aí vamos subir para poder visualizar de cima eu não tinha muita certeza de que se estava coberto de árvore ou não eu estou lá no meio das árvores, lá na frente esse trecho que eu percorri por baixo eu vou ir até lá na frente e visualizar ele por cima com o drone aqui eu estou mais ou menos a 50 metros de altura já dá uma visualização boa da quadra à esquerda ali a rua, a passagem da rua uma empresa à direita onde o rio passa ali também é de dos bolsões e aqui a gente vai acompanhando por cima para visualizar bem o rio, aquela passagem onde vai ser feita a colocação de aduelas e até ali no finalzinho o Antônio Heitor Orelhas Garcia que sai ali da Raposo Tavares aqui já está terminando o vídeo está no final e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma